Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 100 mil empregos com carteira assinada foram gerados em agosto, com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil. A partir de hoje, não serão mais exigidas certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas nas juntas comerciais. O objetivo é dar mais agilidade na abertura e no fechamento de empresas. E ainda, o carimbó, ritmo tradicional do estado do Pará, foi reconhecido hoje como patrimônio cultural brasileiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!